OnePlus 5, Huawei P10 Plus, Mi Mix 2 e Galaxy S8. São 4 smartphones que eu gostei muito por um certo tempo, foram o meu smartphone principal, mas hoje eu elegi o OnePlus 5T como meu smartphone do dia a dia e neste vídeo eu vou falar 10 razões por que eu escolhi ele. Então, fica ligado! Fala galera, beleza? Antes de eu entrar nos 10 motivos, eu quero ressaltar que nenhum smartphone que eu mostrei é melhor que o outro, tá? Isso é muito de detalhe, gosto pessoal, cada um tem seu pró e contra, não existe smartphone perfeito, beleza? Mas aqui no meu caso eu vou listar os meus 10 motivos que são detalhes que no dia a dia fizeram a diferença para mim e talvez esses detalhes não sejam os mesmos para você, beleza? Olha só, a primeira coisa que me fez tomar essa decisão é a questão da ergonomia. Você pode olhar no detalhe aqui que ambos são com praticamente o mesmo formato de tela, o Samsung S8 tem 18x5x9, o 5T tem 18x9, ou seja, são quase uma mesma proporção de tela, mais esticada, com mais área de trabalho, mas o 5T é mais largo, então isso me facilita bastante a pegada. Eu acho ele muito mais ergonômico e mesmo segurando ambos sem capinhas, eu acho muito mais seguro empunhar aqui no caso o 5T do que o S8, que não me passa essa sensação de segurança. Outro motivo ergonômico é a questão dos sensores digitais, que está muito fácil de eu posicionar meu dedo aqui, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. No S8, olha só aonde que ele é posicionado, do lado da câmera. Isso faz com que, quando eu estou com a mão direita, até ok, é fácil aqui, eu tenho que ficar me acostumando para não relar na câmera, ficar borrando ela, e aí toda hora que eu for tirar uma foto eu tenho que limpar, mas quando eu já pego com a mão esquerda, olha só como que eu tenho uma dificuldade, não é ergonômico eu posicionar meu indicador aqui. Então, em questão de ergonomia, eu prefiro o 5T. Segundo motivo é a questão do desbloqueio facial do 5T, que é sensacional, tá? Ele tem um desbloqueio facial que você não consegue desbloquear com o olho fechado e também não consegue desbloquear através de fotografia, tá? Então, repara como que é rápido. Ele está bloqueado com senha, olha só. Basta eu posicionar ele aqui no meu rosto e olha só, você praticamente não vê. Eu vou colocar aqui para cima, vou virar ele agora para o meu rosto e olha só como que é rápido. Olha de novo, é muito rápido. Você praticamente não vê a primeira tela inicial e ela funciona muito bem em diferentes ambientes de iluminação, tá? Até mesmo de noite, porque a própria tela do smartphone vai iluminar o seu rosto e você consegue desbloquear. O Galaxy S8, ele possui um sistema diferente de reconhecimento por íris, tá? Mas esse reconhecimento falha muito, porque você precisa estar em um ambiente de pouca iluminação. Isso mesmo, é o contrário. Se você estiver na rua, com sol, você não consegue desbloquear, tá? Ele é rápido, mas olha só. Aqui, por exemplo, que eu estou com muita luz, no caso do estúdio, eu estou olhando aqui para a íris, olha, esse sensor aqui. E eu não consigo desbloquear, porque eu tenho muita iluminação no meu rosto por conta do estúdio. Mesma coisa na rua, você não consegue desbloquear. Isso me faz o quê? Ter que usar o sensor digitais aqui atrás, que não é nada ergonômico, como eu falei. Então, por muitas vezes, eu me pegava digitando o quê? A senha PIN aqui para desbloquear, né? No caso, o smartphone. Então, por outro motivo, a questão do desbloqueio facial no 5T, que é muito prático e muito rápido, me fez também ser um dos motivos pelo qual eu escolhi ele. E agora eu vou deixar o S8 de lado para falar de funcionalidades, que são outros itens que me fizeram escolher o 5T. Ele tem uma interface bem simples, mas com recursos interessantes, tá? Aqui no meu caso, galera, eu estou usando a nova launcher, que ela modifica um pouquinho a interface, tá? Essa é a questão de gosto, porque eu gosto, já estou acostumado, faço isso em todos os smartphones, acabo recuperando o backup e já trazendo nessa disposição aqui de interface, digamos assim, tá? Mas ele traz recursos muito interessantes. Uma delas, por exemplo, olha só que bacana, bloqueio de aplicativos. Então, eu consigo bloquear aplicativos que eu quero que talvez aquele xereta não consiga habilitar. Então, eu tenho que colocar uma senha ou a digital para que ele possa ter acesso ao aplicativo que eu bloqueei. Ele também tem recursos, por exemplo, como o Print Screen, de uma maneira bem simples, olha só, com três dedos. E aí você também tem essa tela estendida. Esse recurso tem em outros smartphones, sim, mas é um recurso interessante, que eu acredito que não poderia faltar, pelo menos para mim, porque eu utilizo bastante. Ele também tem a opção de gestos, então você pode, por exemplo, olha só, vou ligar a lanterna com um gesto, desligar, eu posso abrir já um aplicativo, olha só. Aí ele vai me pedir a senha, vou olhar para ele, desbloqueou. Já abriu o browser com um gesto. Então, eu posso configurar vários gestos para já abrir determinados aplicativos, determinados apps, além também, em um modo, olha só que legal, um modo a jogar, ou seja, quando você está jogando um game, por exemplo, você habilita aqui e não vai chegar notificações para você. E aí você pode jogar sem ser perturbado. Além também de você ter esse botãozinho aqui, que quando você coloca essa javinha para cima, você desabilita as notificações. É uma maneira bem prática também para você utilizar. O quarto motivo é a fluidez. Todos os smartphones que eu mostrei aqui utilizam o processador Snapdragon 835, que é o mais potente da Qualcomm atualmente, tá? Mas a questão é que aqui parece que ele é mais fluido, não sei se é pela interface ser mais enxuta, mas eu consigo abrir os aplicativos de uma forma muito rápida, tá? E eu nem me preocupo praticamente, olha só como que é rápido, é praticamente instantâneo. Eu nem me preocupo em limpar aqui os aplicativos, porque olha só, fica tudo aberto aqui. É muito aplicativo, olha só a velocidade que ele tem essa transição. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir. Como são 8 GB de memória RAM, muita coisa já fica alocada em memória, então ele já abre instantaneamente. E é muito bom para mim, que eu utilizo aplicativos muitas vezes pesados, como por exemplo, o aplicativo de edição. Olha só, ele nem fechou, ele já continuou da onde eu estava utilizando, justamente por ter 8 GB de memória RAM. Ele ajuda bastante nesse quesito, de não fechar os aplicativos que estão em segundo plano. Então me facilita muito para eu ter esse recurso de multitarefa. E a fluidez, então, é mais um desses motivos. Quinta razão é por conta, olha só, ele tem duas lentes e isso permite que ele tire o modo retrato, utilizando tanto o software quanto o hardware, tá? O S8 também faz esse modo retrato? Ele tem esse modo retrato, mas ele não dá o mesmo efeito. Eu gostei mais do efeito do OnePlus 5T. Olha só, vou mostrar algumas fotos para você. E olha só como você consegue esse desfoque no fundo, olha só, e ele recorta muito bem, até mesmo no meio do braço. O S8 se perde nesse tipo de foto. Olha só como ele dá um desfoque bem legal, né? Bem bonito. No S8, se eu for mostrar para vocês, olha só. O S8 também dá esse efeito que você pode ver, ele dá esse desfoque atrás. Só que no caso do S8, como é um foco seletivo, às vezes ele se perde. Então, está vendo aqui no meio do braço? Olha só. Ele desfocou o braço também, né? Então ele acaba se perdendo às vezes no recorte e às vezes ele não recorta tão bem assim o cabelo. Olha só, aqui no detalhe você consegue ver que o cabelo tem um recorte não tão preciso, coisa que no OnePlus 5T... Ah, vou dar um zoom aqui. Olha só o cabelo como está bem melhor recortado, né? Então, nesse caso, eu prefiro, eu gosto muito desse modo retrato e eu preferi o modo retrato do OnePlus 5T. Sexto motivo é o Istores do Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, me siga lá, arroba Fala Vertão. Eu fiz dois Istores ao mesmo tempo, utilizando o Galaxy S8 e o OnePlus 5T. Fiz um teste cego com a galera para eles poderem votar e 85% das pessoas elegeram o melhor áudio e melhor imagem como sendo o do OnePlus 5T. E como eu utilizo bastante o Instagram e o Istores, isso é mais um motivo que me fez escolher o OnePlus 5T. Lembrando, claro, que o Instagram ele dá uma compressão ferrada na qualidade tanto do S8 quanto do OnePlus 5T. Por isso que eu estou filmando agora com o OnePlus 5T com a câmera frontal. Vou até andar um pouquinho aqui para você ver a estabilização porque essa é a entrega da qualidade da câmera frontal do OnePlus 5T. A sétima razão é a autonomia de bateria que ele oferece. Neste meu primeiro teste mais moderado, eu consegui ficar quase dois dias sem precisar de uma recarga, tá? Deu aqui um dia e 16 horas e utilizei aproximadamente 5 horas e 14 minutos. Depois eu fiz um teste mais hard utilizando ele com mais frequência. Mesmo assim eu superei um dia. Ficou um dia e três horas de utilização e utilizei aqui sete horas de tela. Sempre com a tela em brilho em 80%, GPS, Bluetooth ativado e sincronizado com o smartwatch. Para um celular premium com alto desempenho, com certeza é uma autonomia muito boa que, claro, vai variar do perfil de utilização de cada usuário, mas para o meu perfil de utilização eu utilizo o dia inteiro sem precisar recarregá-lo. Oitavo motivo, a questão da tela do OnePlus 5T. Ele tem uma resolução de 2160 pixels por 1080 com um formato 18x9, que é aquele mais retangular, você tem mais área de tela e você tem aquele padrão de cinema, 2x1 para assistir multimídia. É uma tela muito boa. Não é ainda uma tela tão boa quanto a do Galaxy S8. Nesse caso, o S8 ele ganha, é disparado talvez, uma das melhores telas do mercado, a do Samsung Galaxy S8, tá? Mas a tela do OnePlus 5T é também uma tela muito boa e como eu falei, pelo fato de ela ser mais larga, me agrada mais, não somente a questão da ergonomia, mas também para que eu possa assistir multimídia. Nono motivo é que o OnePlus 5T, ele permite vários codecs aqui para áudio de alta definição. Então, você que é um audiófilo ou preza por um som de alta qualidade, você não vai ter problema em escutar os seus áudios com o OnePlus 5T. E para encerrar, o décimo motivo, olha só, você viu que eu tenho bastante aplicativos aqui, quase 100 aplicativos no total e o armazenamento dele. O que poderia ser um ponto negativo do OnePlus 5T, que é o fato de ele não ter um slot para cartão SD, acaba sendo compensado pelo armazenamento que ele oferece. Ele tem uma versão de 64 GB e essa versão que eu estou de 128 GB. E olha só, eu estou ocupando 10% do dispositivo, olha só, eu estou utilizando 12 GB de 120 GB disponíveis que eu tenho para utilizar. E olha só, quantos jogos pesados que eu tenho, além de jogos, tem aplicativos, depois eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, depois eu vou comentar aí, dos aplicativos que eu utilizo no meu celular. Mas eu tenho muito aplicativo aqui, aplicativos pesados, e que não é problema tanto de armazenamento, quanto questão, olha só, de memória para estar utilizando. Então, quanto a isso, eu fico tranquilo. E essas foram as 10 razões pelo qual eu escolhi o OnePlus 5T como meu smartphone principal. Ele também é muito bonito, eu estou trazendo a versão vermelha que eu acho que vai ganhar ainda dessa preta, cara. A versão vermelha está muito linda. E se você quiser adquirir, saber onde você pode comprar, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, tá? É legal falar que agora dia 6 e dia 7 de fevereiro, está rolando uma promoção de carnaval e você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros, tá? Mas é só até o dia 7 de fevereiro agora, só até amanhã. Se você está vendo esse vídeo depois, não tem problema, você consegue parcelar em até 6 vezes sem juros, tá? Não vai poder até 12. Você consegue parcelar em até 12, mas daí já tem juros. Até 6 vezes não tem juros. Legal ressaltar sobre garantia, porque tem muitas pessoas com dúvidas, tá? Você não tem a garantia de um produto importado da fabricante, mas você tem a garantia da loja, que é a Gearbest, que eu estou colocando o link na descrição, inclusive com essa página para você tirar mais dúvidas. Então, se o produto chegar com defeito até 7 dias, você consegue solicitar um outro produto ou o reembolso. Se ele apresentar defeitos dentro de 45 dias, você pode solicitar para eles o reembolso ou envio de um novo produto. Aí você precisa enviar esse produto aqui para eles com defeito, eles vão verificar e vão te enviar um ou fazer o reembolso. E até um ano você consegue fazer também a solicitação de reparo em caso de problemas, tá? Eu nunca tive problemas, olha só, com a OnePlus 5, com a OnePlus 5T, são smartphones de ótima qualidade, mas claro que ninguém está salvo de um problema. É legal você saber que você está resguardado por essa garantia. então saiba que se você comprar, utilize caso necessário, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece, larga esse like para você ser avisado dos próximos vídeos. Eu desejo tudo de bom para você, boas compras, aquele abraço e tchau!